Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que cês estão? Eu espero que 100% estamos de volta aqui com o God of War Ragnarok E dessa vez a gente tá controlando o Atrius, tá galera? Cês viram que no episódio passado a gente saiu meio que nas escondidas do Kratos e do Brock lá, do pessoal lá da Casa dos Anões Apesar do Sindri ter vindo com a gente, porque a gente agora vai atrás da Freya pra tentar uma reconciliação, né? Eu espero que dê tudo certo Vamos ver o que que vai rolar A gente tá controlando o Atrius agora e eu tô adorando jogar com ele, velho O combate do moleque é absurdo Ele tem um nível de agilidade absurdo também Vamo lá Oi Freya O que? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Tá, eu acho que agora eu não mencionar isso Não, se der tempo, né? Como Freya? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta É... Eu tô ferrado Cara, isso vai ser muito interessante Ela tá ali, velho Essa eu quero ver, mano Aqui vou eu Ai, 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 ai Ela sabe que ele tá aí, não é possível Poderosa do jeito que é Freya Devia ter ficado com o Sindri Espera Para O seu pai Onde ele está? Não tá aqui Ele mandou você vir? Não Ele não sabe Não devia ter vindo Ele matou o meu filho Acha que eu não vou fazer o mesmo? Ai, 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 ai Você é melhor que isso Não era pra ela ter visto Apostaria a sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou Então, enquanto pensa Que tal me soltar pra eu poder dizer Por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai Pode poupar a voz O destino dele Está selado Mas você sabe quem é o culpado por tudo Eu não posso ir até hoje Nem é necessário O Ragnarok vai pegar Ah, é? Bom, e se eu te disser Que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente Ofereceu paz Se não fôssemos contra ele Disse que o Ragnarok Já foi evitado Ele mentiu Talvez Sério? Mas se conhece a profecia de Groa Sabe que tudo depende De um exército de gigantes Os gigantes aguardam a guerra Em Jotunheim Não Eu estive lá Sem exército de gigantes Não tem gigante nenhum Só eu Eita Acho que ele vai revelar pra ela Mano E ainda tem mais Os gigantes têm profecias sobre mim Eles me conhecem como Loki Eu acho que Eu tenho que Ajudar a deter o Odin De algum jeito Mas como os gigantes morreram e Você não luta contra ele O Odin já venceu Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo Ainda Me falta Muito Tá Tá Mas achamos o Tir Talvez se você Falar com ele O Tir está vivo? Tá Nós Tiramos ele de Svartalfheim Impossível Os nove reinos Estão fechados Não A gente abriu o caminho Só não sabemos pra onde ir Mas se nós Estivermos juntos Já chega Basta Tá brincando Vai embora daqui Vai E não volte Antes que eu mude de terra Não espere a mesma Piedade Para o seu pai Tá Beleza Né É Eu não esperava algo muito diferente Não É Dado o fato de que o Baldur Foi morto Né Velho Volte pra casa do Cinder Tá Beleza Bom A nossa conversa não foi exatamente O que eu esperava Mas podia ter sido muito pior Pelo menos agora eu sei que ela não quer me matar Não de verdade Ela parecia interessada em saber Sobre a visita do Odin Sobre o Tir estar vivo Sobre eu ser o último gigante E principalmente sobre o desbloqueio da viagem entre reinos Eu não sei o que ela vai fazer agora Mas eu espero que não use todas as informações Que eu acabei de dar pra ela Pra atacar a gente outra vez É Eu devia ter pensado melhor É exatamente isso que eu ia falar agora É O Atreus confiou demais nela Pra falar tudo isso pra ela Velho E se E se Né Eu acredito que não Mas e se Ela soltar algumas informações Pro Odin O Odin Pra começo de conversa Já vai saber que o Tir foi solto Aí já Já sabe a merda que vai rolar Né Restos de metal do templo do Tir Fundidos com uma ressonita Que ecoa o espírito do guerreiro Eu acho que essa parte Da gente controlar o Atreus Vai ser uma Uma ótima parte Pra gente Conseguir Aprimorar As habilidades do Atreus Mesmo que a gente volte pro Kratos depois Certo Eu não tô morto Mas nada de respostas Então foi tudo uma grande perda de tempo O que eu nunca Vou admitir pro Sim Mentiroso Né Foi uma perda de tempo Mas E é da hora aqui Essas ênfases Essas Eu não falo qualitativos Mas esses pontos É O caráter do Loki É isso Ele é mentiroso É Que bom que eu gosto de escalar Gosta de causar Intriga Enfim E ao Ah graças a Amy Você tá bem Como foi Eu já tava pensando Sim Eu disse que dava conta Mas acho que ela não vai ajudar a gente Cadê seu cordão? Hã? Ah Ah Eu fiquei pensando e Me livrei dele Ela pegou Não é? Ah Hoje foi seu dia de sorte Me diz Qual foi a sensação de agir no caos? Eu A causa ainda começou Eu acabei de consertar isso Eu ainda tenho a bolsa de truques Se quiser me ajuda Eu tô aqui atrás Pesadelo Eu acho que eu vou vomitar Tô tentando acertar aquele pesadelo Andréus Não Pesadelo fica acertando a gente de longe É bom a gente acabar com eles primeiro Tá Vamos usar mais a ajuda do Sindri Eu tô usando pouco a ajuda dele Oba Eu acabei de consertar isso Tá achando que essa coisa tá em árvore? Pesadelo Eu acho que eu vou vomitar Cuidado dos pesadelos Que maravilha Eu conserto depois Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente É, boa ideia Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal Nem pensar, ele vai te matar Sobre o que? É algo que eu escondi do meu irmão por muito tempo O que? Eu conto no caminho Vamos lá O Atreus tá fazendo o Sindri mentir, mano Ele tá mentindo e tá induzindo o Sindri a mentir também Será que eles não cansa? Da hora tem como? Como assim? Eu não podia aceitar Eu fui até o Lago das Almas em Alfheim pra trazer ele de volta Legiões de almas tentaram me impedir Eu ainda sinto elas na minha pele Mas Eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele Sim O Brock acha que ele só desmaiou Eu menti pra ele desde aquele dia Mas agora isso tá me corroendo Você tem que contar Ele tem o direito de saber Ele tem o direito de saber Falou um mentiroso Você devia contar pro seu pai Não é a mesma coisa Ah, não Não é a mesma coisa, não Essa Atreus tá de brincadeira Fede, agora Opa Enfim Você fez uma coisa boa Salvou a vida do Brock Eu causei problemas Não Eu tomei uma decisão Que nem era minha Como assim uma decisão Eu Eu não podia ficar sozinho Quando viram ele, os outros anões Nos rejeitaram Então a gente foi embora Fizemos a nossa própria casa Bom Não dá pra mudar o passado Mas ele não define quem você é Vamos pra casa Antes que meu pai acorde Acho que foi a melhor ideia Que você teve essa noite Tri Tri? É um Para Eu certei? Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? É Deixa pra lá, Loh Não Esse foi pior Percebi assim que eu disse Certo Vamos? Vamos Talvez tem alguma coisa por aqui, né? Enfim, vamos Odeio voltar pra casa de mãos vazias Depois do fracasso com o Tir Eu só queria... Espera um pouco, pequeno Yoto O Tir pode não ser tudo o que você esperava Mas um fracasso Você salvou a pele dele E isso não é pouco, não E talvez ele ainda nos ajude É Mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo Bom Não vamos ser pegos e piorar tudo Quando a gente chegar Eu vou limpar nossos rastros no portal E entrar por trás E você Haja naturalmente Mas seja rápido Eu tô achando Que uma hora ou outra O Kratos vai começar a descobrir esses planos da trilha Não é esse risco que me preocupa Confiamos no caminho em que eles nos querem Confio na sabedoria deles Isso é o mais próximo de ouvir algo diretamente deles Certeza de que os gigantes não iriam querer a guerra Eu disse que eles eram sábios Pela minha experiência, isso também é ser pacífico Oi, carinha Disse que ele voltava Atreus Onde você estava? No banheiro Não me Espero que estejam com fome Eu tô sim Todo mundo dormiu bem que nem eu? Eu já vou descer Dois mentirosos, né? Isso é... Uma linguiça? É Por aí É por já não, né? Comida é muito pequena Eu lembro que comida era a melhor Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito Que? Atreus, estamos pensando aonde ir Ah, e pra onde vamos? Aufheim Terra dos Elfos Aufheim? Se odeia Aufheim Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não, vamos Atrás de informações O santuário de Groa, garoto Seu pai disse que encontrou ele lá Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir Isso Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa pra lá Que ótimo Aufheim Aê Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá Quer saber? Vou construir uma mesa maior Sobra mais Viagem até Aufheim Tir Tá Você vem mesmo com a gente? Vou Assim que estiverem prontos Bom Assim que o seu pai estiver pronto Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam É o mínimo que eu posso fazer pra retribuir Além disso Vai me fazer bem ver a luz de Aufheim de novo Aquela luz élfica é mesmo da boa Tá Então Tem bom esse plano Há um engasso de acessório de companheiro vazio Selecione quem acompanha no menu de armaduras para equipar acessórios Legal Só que eu não tô gostando O Tir foi dormir no armário de vassouras Isso é normal pra deuses altões? Ou é só pros que ficaram presos por muito tempo? E agora que a gente já pode ir pra... Você anda dando uma de arqueólogo, né? Isso era de um dos rebeldes, não era? Coitados Lutando contra o Zayezir num trabalho engargo Como cê sabe Itens especiais E pro Atreus? Ataques corpo a corpo contra o ímega afetado por Sônico Causa um atordoamento muito maior Peraí Recursos Dá uma pedra da ressurreição também Pra gente ficar mais... Não, não era pra apertar isso, não Lamina do caos Cabos Legal 8 e 11 Recursos insuficientes A gente precisa de madeira pedra Interessante Caraca Tá... Acho que... Não tem muito o que fazer mais não, né? Tô com uma estilhaçada Vambora Tô com você Logo eu encontro vocês no portal, amigos O Cretos tá desconfiado Com licença, senhor Posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve Puta que da hora, mano Nossa, que físico impressionante Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu O que que é isso? Ah, esse deve ser o esquino que cuida da árvore do mundo Esse aroma formidável Será que... Desculpe a intromissão Ah, sim Resina de âmbar Fica deliciosa com um toque de tinta de lula Não Não gosta de provar coisas novas, não é? Pera Se você é o Ratatosker Por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história Mas tem razão Eu sou o Ratatosker verdadeiro Já o Ratatosker que você conhece É apenas um dos meus espectros E ele é bem desagradável Eu considero ele tão distante de mim Que é praticamente outra criatura A propósito Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se, tô ocupado Bom, já era de se esperar Enfim Agora que eu já cuidei de toda a resina pra você Você quer a semente de volta? É uma semente Sem dúvida Uma semente da Yggdrasil pra ser exato Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações As sementes são necessárias para abrir novos destinos na minha árvore Sua árvore, é? Sim, minha árvore Venham Vou mostrar Cara, que da hora, velho Legal, vamos lá, né? Ah, por isso o bom mestre Brock precisava de uma semente de Alfheim Vocês claramente têm assuntos importantes a tratar Caminhos se dividem como os galhos da Yggdrasil Campos de treino de Nilfheim guardam tesouros secretos Alfheim possui uma jornada longa e difícil Pode haver assuntos pendentes em Svartalfheim Decida com cautela Novas sementes da Yggdrasil para Alfheim e Nilfheim foram adquiridas Escolha pra qual reino você quer ir A gente tem Alfheim A semente que vocês acharam libera Niflheim Um reino muito antigo e meio pegajoso Svartalfheim continua à disposição Se tiver assuntos pendentes na terra dos anões Tá Alfheim rendo disponível para viagem Tá, o nosso objetivo é aqui Parece que aqui a gente tem algumas Coisas, digamos, secundárias pra resolver, né Vamos Vamos pra Nilfheim Quero conhecer Nilfheim A árvore dos corvos Interessante Se ainda não formos pra Alfheim Pode ser melhor o tiro esperar aqui Os soldados que a gente enfrentou em Svartalfheim Lista de ratatarefas Achamos metade de uma semente dos reinos Para Musfielheim Quando visitamos esse reino alguns invernos Encontramos desafios que testaram nossa força e habilidade Se quisermos voltar Precisamos de outra metade da semente Enheriar Achei que os Enheriar eram só espíritos Pra Ragnarok e Valhalla Não eram espíritos Verdade, cara Parece que o Odin achou uma precha Acionou as forças Como um exército permanente Talvez algo que ele só fez Porque não tinha Valkyrias para impedir É, faz sentido Agora a gente aprendeu a falar Não é Ayanhar, né? É Enheriar Legal É isso, né, galera? Um novo reino Vamos lá A árvore dos corvos Tá, legal Tá, beleza Um reino como esse É bom a gente dar uma aprimorada Nas lâminas depois Nas lâminas que eu posso Treino contra draw Na arena de treino Você pode testar e aprimorar sua habilidade Em comandela Você tem saúde infinita E recargas aceleradas Que da hora Treino Que legal Muito legal Outro droga irá à esquerda Outro droga iráá Outro droga iráá Outro droga irááá Opa. Nosso esquerdo! Esquerda! Cuidado, teme-se você! A-a-a-a-a! Ah Acho que todo mundo pode sair fora né Legal, sai daqui Que é só pra gente conhecer mesmo Agora a gente sabe que aqui a gente pode treinar nossas habilidades Aprimorar algumas Movimentações E eu acho que vai ser bom Vamos continuar Mas eu preciso São os corvos do Odin Os que a gente tava eliminando todo esse tempo Pelo visto sim Cara que da hora hein Livres estamos Do pai nos contamos Nossa semelhinha A ninguém mais Acha que significa o que? Não sei O certo é que tem algo mais acontecendo aqui Corvos necessários Três Caraca né Tem que o que? Derrubar os corvos? Doideira hein Ah parece que não dá pra gente acertar eles Tá Ah então é isso Acho que ainda A gente não pode ir aqui Aqui a gente tem a Sala de treinamento A área de treinamentos Resíduos lá da terra natal É Me dá aqui Eu vou fazer uma coisa pra você Ué vamos ver Resíduos da terra natal O que você vai fazer? Armadura de cintura Ah porque aqui Vambora É vambora Assim não tem o que a gente fazer não Reino bloqueado no momento Casa do Sim Acho que a gente vai precisar de mais uma semente pra poder ir pro outro reino E a gente não consegue Mimir Por que será que tem mais invasores voltando como relívagos agora? Eu achei que libertar a rainha valquíria ia restaurar o equilíbrio pros reinos e isso ia parar de acontecer Boa pergunta rapaz E preocupante Se Hel tá lotado de novo tem algo atrapalhando os esforços da Sigrun Ou talvez uma coisa mais urgente esteja distraindo ela E impedindo-a de fazer visitas mesmo de vez em quando É Sinto muito Mimir Mentiroso Ah Aí estão vocês Sabia que não tinham me esquecido Mestre Kratos Preciso falar com o senhor Diga Diga Se precisar dos meus serviços e eu não estiver presente Eu instalei esses sinos para o senhor me notificar Basta jogar seu machado e tocar os sinos Que eu atenderei as suas necessidades Gostaria de fazer um teste? Que arremesso magnífico, Mestre Kratos Um profissional experiente Muito bem, já sabe como me contatar Tirando isso tudo Excelente É um prazer oferecer meus conhecimentos a quem se interessar Depois da borda lá perto do portal Eu percebi uns dragões Dragões? Ah não, Jovem Mestre Atreus São Lindy Worms A prole de Nidhogg Nidhogg? Ela é a mãe? Correto Ela também é uma peça vital no ciclo de vida Iggdrasiliano, por assim dizer Eu cuido dos galhos aqui E a Nidhogg mastiga as raízes embaixo para evitar super crescimento É um equilíbrio São amigáveis? Bom, eles não são tão afáveis quanto eu Mas também não espere hostilidade Desde que os deixe em paz Nidhogg é uma matriarca severa Tão protetora das crias quanto determinada a ensinar com disciplina Isso parece... Familiar Não vou mais tomar o tempo de vocês Como é que é? Daqui a gente consegue ir? Hum... Daqui a gente consegue ir Beleza Durante a viagem Talvez você possa me contar Sobre sua visita anterior à terra dos elfos Claro Pode ser Não sei né Pode acontecer também Alfheim foi o primeiro reino que a gente foi usando o seu tempo A Freya tentou vir junto Mas o Odin lançou um feitiço nela E ela não pode sair de Midgard Que terrível Daí a gente lutou contra um exército de elfos escuros para chegar até a luz Vocês interferiram na guerra dos elfos? Não por escolha Queríamos energizar a Vifrost e eles atacaram E os elfos escuros cobriam ela com aquela coisa pegajosa da colmeia Quando liberamos a luz os luminosos voltaram As coisas estavam melhores em Alfheim Pareciam, é? Será que o Tyr vai descobrir que o Atreus está mentindo para o Kratos e fala para o Kratos, hein? Eu queria que acontecesse isso, mano O Atreus está muito mentiroso O Strong's Mas é lá que a gente vai encontrar o Santuário da Grun Chega até o Santuário de Grun História partida É Não é fácil de consertar isso Vir no Códice História partida Um grafite no território dos elfos escuros Próximo a uma estátua dos ancestrais desse povo Os elfos antes da divisão entre luz e escuridão Qual que é a mensagem exatamente? Pra quem que é? Os elfos viram uma estátua e ignoraram Ou estão mais preocupados em dominar a luz Uhum, vamos lá Vejo que os elfos continuam em guerra É? As coisas não estão melhores em Alfheim Eita, o Fimbo Winter pegou o Alfheim de jeito Não Tempestade não tem o deserto de Alfheim antes do Fimbo Winter Um baú ali dentro, hein Que a gente não se esqueça disso Deixa eu ver Tá Não, 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 não Não era pra fazer isso, não Volta O deserto vivo O deserto vivo A joia de Alfheim é o nosso deserto mais sagrado e fértil Ele é repleto de uma diversidade inigualável de vida Desde os mais gestosos rafgufas E aí a canção das areias melodiosas deles Até a grande variedade de tartarugas E lagartos encontrados no Harta E os bandos de gazelas e ibex Que ficam pelas dunas mutáveis Todas as criaturas do deserto estão vivas pela graça da luz Pare um pouco pra observar a grandiosidade do lugar E reflita Cuide bem do seu reino Eu olhando esse negócio do deserto E a canção das areias melodiosas Eu lembrei daquelas Tipo, como se fossem umas Umas sereias, né Umas mulheres que cantavam no deserto Do primeiro God of War Do God of War 2, se eu não me lembro Vocês lembram disso? Elas ficavam, tipo Cantando a música temática do God of War E atraindo o Kratos Tem que encontrar elas no deserto Espera Ouvi alguma coisa lá fora Alguma coisa grande Tá sofrendo Tá, por aqui a gente vai pro objetivo Pra esquerda não Agora ficou interessante O que você ouviu? Parece um animal Mas como ele tá vivo numa tempestade dessas? Tem muitas cavernas pelo deserto Não são muito confortáveis Mas os elfos escuros Sobrevivem do jeito que podem A gente chegou por aqui, né? E se a gente chegar no braseiro por cima? É, tem um outro braseiro Acho que do lado esquerdo Vamos ver Ali O templo da luz O santuário de Blu é Olho bom Olhos de pai, Frost Tá tudo certo? Tá, meu amigo Só estamos pegando nos baús Norn Já vamos Meu pai adora espólio Obteve frasco de dromeu sangria O suficiente Pura a máxima aumentada Nossa, que maravilha Cara, por... É, igual eu falei pra vocês Por mais incrível que a lâmina do falso pareça ser Eu adoro jogar com o machado Acho que tudo depende da situação, né? Olha isso É, não Achava que o futuro do reino dele Tivesse prioridade Peraí O irmão da Freia Isso Aquele lá é farinha de outro saco Que bom que não é farinha do mesmo saco Corvos abatidos 4 de 48 A gente só vai conseguir Abrir aqueles baús lá Com corvos, né? Com todos eles Tem uma barricada à frente O que são essas pedras brilhantes? Pedra do anoitecer Um material raro Que pode levar milênios pra se formar Magnífica, não é? Às vezes a luz de Aufheim Se une a uma pedra Cristaliza E cresce como mosgo em uma árvore caída Uma maravilha dos nove reinos Hum Deixa eu ver então Ah Cara, que da hora Ela reflete, mano Beleza É, nesse caso aqui é um lugar lá Mano do caos O bicho aqui é tudo dispersado Tá, dá pra gente subir Aqui pra Aqui Que fim levou o cavazer? Foi destroçado pelo público Digo, um membro do público Ah, Thor Ah, o Thor que destroçou ele Uma obra brilhante de cavazer Que, se não compreendida Comprova a ignorância do leitor Galho Corda Alcatrão Preto Alcatrão Preto Pele Pegada Bebê Chorando Chuveiro Fedor Morte Praia Larvas Delícia Bomba Mijo Caraca, mano O remesso de um machado rastreador Que ricocheteia entre os alvos Eles são arcados Quando o R1 é pressionado repetidamente Lá vamos nós, né Adoro habilidades com o Leviathan Presa Presa Invernal É isso aqui É o gome de escade Isso é bom, hein Ataque rônico pesado A gente tá com o rônico leve ainda, né Acho que é isso Vamos subir aqui O irmão da Freia Qual é o papel dele? Há muito tempo Freirdus Vanir Viajou até Alphine Onde descobriu uma terra devastada pela guerra Com os poderes divinos que tinha Ele começou a cultivar uma leve paz entre os elfos Você já disse que essa paz acabou assim que ele foi embora Tava chegando lá Ouviram isso? Ah, não Chega, por favor Você não tem que fazer isso Não vamos machucar vocês Nós não temos escolha É a gente que liberou Nossa, era uma bomba Acho que Pra não taque esses elfos As lâmina vai ser melhor Por que tão atacando a gente? A gente ajudou vocês antes Adeus Foco Eu não tenho, Alphine Você tá bem? Eita Atrante você Cuidado Atrás de você Que lamentável Eles atacaram a gente Mas virão quando entrarmos Não tem outro jeito mesmo? Eles não dão escolha pra gente Foi o que o seu pai disse Eu acho que eu sou um engenho Não Só é otimista, velho amigo Esses desenhos, mano É dos elfos, né Cara, que da hora Olha isso, velho Tem elfo morto aqui Cheio de elfo morto Tá Legal Esse amuleto foi feito Para absorver pesadelos O princípio por trás dessa magia Não é local Mas uma teoria Que Tyr conheceu em terras ocidentais A premissa é simples Pesadelos nos buscam na escuridão Tentando entrar em nossas mentes E corromper elas por dentro Amuletos assim foram feitos Para distrair E prender os pesadelos Emanhando-os em fios Até que o sol da manhã Possa incinerar essas pragas Um amuleto Para afastar pesadelos No caso Os do Freyr E conhecendo os elfos Deve ter mais tributos Por aí É tão alto Isso veio por cima Da última vez Eu nem percebi Tem que tirar tudo isso aqui embaixo É um portão mais antigo Feito para incentivar A cooperação entre os elfos Mas parece que está vedado Há um bom tempo Que isso? Eu vou primeiro Atreus Me diga quando eu estiver na metade Então O que está acontecendo? Esse selo representa O equilíbrio do reino Quando o Freyr estava aqui Luz e escuridão Juntas em anúnia Que tal, Atreus? Tá bom Eu acho Pai Agora é você Infelizmente Para Aufheim Freyr não conseguiu Aceitar a decisão Da irmã De se casar com Odin Ele abandonou Esse reino E voltou Para Panahai Para ser justo Os Aesir Incendiaram ele Aquela vez A porta devia ter aberto Tem certeza que está equilibrado? Tenho Mas o reino não está Não mais Pai Tenta puxar para o outro lado Isso Isso E tir Vai empurrando para frente Não Não O outro O outro lado Agora deu certo Muito bem Atreus Vamos Esse Atreus Sabe demais Sabe até demais Sabe até mesmo Que não deveria saber Tá legal pessoal Vamos lá né Vamos ver o que vai rolar Por que uma estátua De um elfo escuro No templo da luz Eles eram assim Antes da divisão A divisão É Os elfos nem sempre Foram divididos Entre luminosos e escuros Sabia Essa estátua Representa os elfos Antes da guerra Antes de descobrirem O poder da luz Eu lembro do arco Do Atreus Antigamente Luz sólida Tem coisas Que não mudam A pedra Passa um pouco Da luz Para o seu machado Bem Olha que da hora Velho Um lugar um tanto Mais Diverso Nos biomas Olha que louco Que barulho é esse Não tem por que Estragar a surpresa Olha o olho do Tyr Tá Acho que Aqui É a luz Ai Eu nunca vi O Lago das Almas Volátil assim É o fim do Winter Você acha? É claro Deixa uma luz Instável Então a base Desse poço de luz É o Lago das Almas É Depois da criação Dos Nove Reinos Almas começaram A se concentrar Naquelas armas Enquanto os Elfos Descobriram o potencial dele Fizeram o templo Para usar essa energia Foi um grande sucesso Muitos deles Ficaram viciados No novo poder Foi assim que os Elfos Luminosos surgiram Tá E esse Lago das Almas Ai É aquele que O Sindri falou Que salvou o Brock Quando o Brock Saiu Acho que sim Né? Tá Deixa eu ver O que dá Pra fazer Aqui Muito bem Mas acho que Nossos amigos Elfos Luminosos Não vão gostar Muito Tá Não tem problema Não A gente dá um jeito Neles Olha aqui Cara Olha isso A riqueza De detalhes Impressionante Falando em Elfos Luminosos Deixa eu falar Com eles De novo Melhor deixar Esses dois cuidados Talvez Tem pra jogar De volta Eu acho Muito mais Elfa Tem inimigo A esquerda Tem inimigo A esquerda Mas não Elfo Luminoso A descoberta Do Lago das Almas Marcou o início De uma grande Cisão Em Elfheim O Poço de Luz Canalizou o poder Da luz E os elfos Que passavam os dias Se banhando no brilho Dela Se tornaram Obcecados Pelo novo poder Que adquiriram Eles encontraram Novas formas De se expressar Através da arte Da invenção Foi uma época De muita prosperidade Pra metade De Elfheim Assim que o deserto Vivo do reino Começou a ser Se deteriorar A outra metade Do reino Considerou o custo Do progresso Alto demais Gerando assim O ciclo violento De conflitos Que continua até hoje Arrancar a máscara Dos elfos luminosos Com um golpe Na cabeça Pode deixá-los Vulneráveis A ataques poderosos E mais fáceis De serem atordoados Vamos começar A atacar Mais a cabeça De eles Olha só Olha só O cheiro Deu um pisão Ali Cuidado Atrás Parece que o cheiro Que está ajudando Agora Você teve uma ideia? Qual a ideia? Ainda bem que você Ainda pode destruir Estruturas Quando desiste Da violência Por aqui O santuário Aguardo Tá, beleza Aguenta aí Que eu já vou Só quero ver Se tem Alguma coisa interessante Por aqui Nada, né? Vamos lá Lá não dá pra subir Não, né? Pelo menos por enquanto Ah, é o cheiro Que coloca essas marcas Velho Que legal Eu falo isso do cheiro Ele que cria essas marcas Desde, né? As marcas que a gente explora É ele que faz Então Provavelmente eu não tinha pensado Eu não tinha prestado atenção nisso Mas ele pode criar uma marca instantaneamente O tempo tá tão diferente Tava todo quebrado E coberto de coisa de colmeia Da última vez que a gente veio Esses elfos usam a luz Do time Para demorar o tempo Pelo visto Eles também Com certeza Parecem mais perigosos Do que da última vez Essa era só a infantaria Eles vão ficar mais perigosos Conforme a gente subir Ótimo Então se esses elfos usam a luz Para construir portas E ficar mais fortes O que os elfos escuros Querem com ela? Devolver ela para a origem Para eles Os recursos naturais De Alfheim São sagrados A luz Principalmente Sim Os elfos luminosos Pagaram caro Pelo sucesso O deserto de Alfheim Virou um terreno De tempestades Logo depois Da criação Deste templo Dá pra atravessar aqui? Não, não dá A gente tem que A gente tem que Um rolo, né? Não Opa A Vazer de novo Se você procurar Bem, cara Obra na qual A Vazer oferece Aos leitores Ferramentas Para criarem Suas próprias Histórias Visões Após o descanso Aguardam os Exploradores Criadas pelos Diabinhos E repletas De música Alegria E o terror Entre esses Reinos Fantásticos Há criações Sem fim E possibilidades Onde o limite É a imaginação Sim O olhar é seu Deve ter uma visão Melhor Mais elfos Luminosos A frente Eu cuido disso Não parece Uma boa ideia Tem duas fontes De luz Ou não Uma só, né? Olá, amigos Saudações Nós viemos em paz Ah, tá zoando comigo Pra trás Ai Nós viemos em paz Sua esquerda Cadê ele? Bala que luz Na sua direção Opa Que caramba Cadê ele, né? Peraí Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê ele a Ataque Pultrae! E mais? Pelo menos eu tudo já era. Agora eu entendi por que continuam lutando. Os elfos escuros querem deixar as almas da luz em paz. Mas os luminosos querem continuar usando. Resumindo, é isso mesmo. Então, qual lado tem razão? Quase nunca é simples assim. E não é da nossa conta. É um conflito entre os elfos. Eu desci isso da última vez que viemos para a Alphi. Zero. Vamos nessa. Tem pedra do Neutrissir aqui perto? Há um monte de portas de luz. Há um monte de portas de luz. Há um monte de portas de luz. É, ninguém queria os elfos escuros mandando em tudo de novo. Hum, tá. Deixa eu ver aqui. Acho que esse não é o caminho desse santuário. Provavelmente... A gente vai... Aqui dá pra descer? Ou não? Ah, dá pra descer. Que torto. Hum... Interessante. Eu acho que a gente vai voltar naquela outra sala. E vamos ver o que aquela roda faz com o mecanismo. A gente vai voltar na cidade da garagem, né? É, aguenta aí. É, aguenta aí. Pera aí. Tem que... Virar ele assim? Ou assim? Não. Volta aqui. Agora deixa. Acho que dá certo agora. Hum, hum. Ah, tá. A gente vai subir ali. Acho que vai dar certo. Se a gente subir lá em cima... Não. Pai, pai. Lá em cima. Pera aí. Que tal ficar segurando? Com a manivela, podem ser mantidos no lugar. Aqui não pode congelar, né? Deixa eu ver uma coisa. Aqui não dá certo. A não ser que a gente... Não dá certo. Ah, é isso aí. Vamos lá. Vamos fazer. Cadê o machado, velho? Está denis na cadeira. Com o campeão. Excelente. Isso. Vamos continuar subindo? Contra a mansion. E tem do outro lado ali, né? Porra, para a esquerda! Parece que tem... Eita, pô Tá louco Que isso, velho Pesadelo soturno, receberam um nome apropriado Eu acho, eles tem validade de cegar demoradamente Nossa, tá louco Tá louco, né, imaginei que esses pesadelos é da trampa Assim, não, velho Tá, vamos lá, ó Dá pra acertar, hein Mas é isso Ixi, não dá tempo não Aqui não É, não dá Ó, ele alcança, mas não tá quebrando aí Eu acho que é isso, então Na volta vai destruir lá Ué, na volta não destruiu Tá Agora eu tô Encafufado com isso aí, velho Isso, garoto Agora deu certo É porque a gente tinha que controlar a subida e a descida também Antes de chamada de ruína do dragão A gran não é Mais a mesma Mas ela vai abater muitos inimigos antes de não poder ser mais usada Relíquia Armador Caramba, gente Consiguiu muita coisa aqui, pô Acessório Impacto sônico Causa muito atordoamento Habilidades Machado Leviatã Símbolos de modificação amplificam o aspecto de uma habilidade Selecione uma habilidade com um engasso de símbolo de modificação aberto Pressione X pra ver Use XP pra desbloquear símbolos de modificação Aumenta muito o dano de gelo da habilidade Peraí Hummm Que da hora Então Dá pra fazer muito mais coisa Cara, como eu gosto do Leviatã, velho É muito bom Com o machado que arremessa Hummm Legal Deixa eu ver uma coisa Relíquia Punho de grã Concede um acréscimo de fúria E causa atordoamento aos inimigos Por um breve período Habilidade de arco Acho que é isso, né Vamos sair daqui Ah, não Que equilíbrio É isso Esse bicho tá louco, velho É a segunda vez que eles quase me matam Olha isso, velho Não quer morrer não, mano Vamos continuar Tá fazendo uma bela coleção de poemas Por que a surpresa? Meu povo é conhecido pela cultura Um conto que mostra o poder da arte visual Escreto por Cavazer Um garoto gentil e seu pincel Criaram afinidade nas paredes Suas criações e imagens divertidas Traziam alegria a todos A cidade antes vazia Agora era cheia de cor de sorriso O garoto foi considerado um herói Embora fosse apenas um desenhista talentoso Sua missão? Salvar o seu lar Ameaçado por mares e desuso Sua arma? A imaginação Azul e vermelho Roxo e verde limão Cara, tá parecendo aquele jogo aí Do exclusivo do Playstation Eu só esqueci o nome Depois vocês comentam aqui embaixo Surpresa não Pra me lembrar É a imaginação do garoto, né? Será que tá Alguns dos poemas Eles dão referência A algumas exclusividades do Playstation? Interessante, hein? Eita Vou deixar com vocês Que isso, velho? Hit kill Um só Esse Alfheim aqui Tá um pouco mais difícil Do que a gente imaginava Vou deixar com vocês Vou deixar com vocês Oração 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 Atrás de você, pai! Atrás de você, cuidado! Eu acho que esse é o meu ojo guerreiro. Parece que esse é o outro mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.